Jornal da CNN. Apoio Santander. O que a gente pode fazer para cuidar de você hoje? Nova Volkswagen T-Cross. Mais que um SUV, um SUVW. Claro, deixe o sol entrar. Olá, esta é a CNN Brasil e este é o Jornal da CNN. Veja agora os assuntos que serão destaque na edição desta sexta-feira. Presidente Bolsonaro sobe o tom e critica manifestações contra o governo. Marginais terroristas querendo se movimentar para quebrar o Brasil. Acordo fracassa e a Avenida Paulista deve ter atos de grupos adversários no domingo. Gilmar Mendes manda recado para defensores de intervenção militar. As Forças Armadas não são milícias desse tipo de gente. Defesa de Bolsonaro pede que provas de inquérito das fake news não sejam usadas em julgamento na justiça eleitoral. Há análise sobre a queda do dólar. E ainda, para a presidente dos Estados Unidos, Brasil é mau exemplo no combate ao coronavírus. Começamos mais uma edição do Jornal da CNN, claro, com o meu boa noite a você e a William Wack. Oi, William, boa noite. Oi, Carol. Boa noite para você, boa noite para todos vocês que nos acompanham. Pessoal, não precisava mesmo de muito tempo para que as turbulências típicas do mundo político de Brasília causassem também uma ameaça de turbulência nas ruas. As manifestações a favor e as manifestações contra Bolsonaro, o governo, elas não são expressivas em termos numéricos. Para isso, a gente tem que usar uma comparação. Se a gente pensar no que aconteceu nas ruas em 2013, se a gente pensar o que aconteceu nas ruas em 2016, não se registra uma forte adesão nesses termos para lado nenhum. Mas todo mundo sabe que o ambiente anda para lá de carregado. E tem grupos de lado a lado, achando, tem a esperança de que uma faísca incendeia as coisas. Um dia, acaba acontecendo. O presidente Bolsonaro, por sinal, pediu novamente hoje aos apoiadores dele que não participem de manifestações que estão convocadas para o próximo domingo. Vamos ao vivo, então, com o repórter Leandro Magalhães, em Brasília. Ele acompanhou o dia e as palavras do presidente. Boa noite, Leandro. Bom, nós estamos chegando ao final dessa semana, o final dessa edição. Eu quero dar meu boa noite a todos vocês e dizer o seguinte. Muito chato dar boa noite para você hoje, Carol. Chato mesmo. A gente sabe que você está dando um passo muito importante na sua carreira. Segunda-feira, trocadilho infame meu, mas é verdade, começa um novo dia. Você assume uma responsabilidade muito grande e eu fico realmente muito feliz de ter tido você esse tempo todo aqui conosco, na equipe do Jornal da CNN e chateado. Mas se desejo tudo de bom, acho que você vai fazer um grande sucesso, Carol. Muito obrigado. Boa noite para você. Até segunda a todos os outros. Boa sorte lá, Carol. Eu tinha preparado um monte de coisa para falar e não vou conseguir. Mas só desejar muito obrigada, William, por me receber com tanto carinho, toda a equipe me recebeu com muito carinho. Por uma mudança, um novo desafio. Agradecer a toda a equipe do Jornal da CNN que me recebeu de braços abertos. Você também me recebeu com muito carinho. E vamos lá, novo dia, novo desafio. Muito obrigada, vou morrer de saudades. E, claro, boa noite sempre especial a você. Bem, vamos lá. Uma última informação. O Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou agora há pouco uma decisão que impede manifestação de grupos antagônicos de se reunirem na Avenida Paulista no domingo. Decisão importantíssima. Inclusive, durante o final de semana, vamos fazer a cobertura das manifestações. A medida é para evitar confrontos e prejuízos. O juiz pede que as autoridades sejam comunicadas com urgência. Claro que seguiremos acompanhando. Plantão especial aqui durante o fim de semana. Todo sábado e durante todo o domingo, acompanhando as manifestações que estão programadas para acontecer. E, claro, foco agora nessa decisão em São Paulo. Agora sim, então. O Jornal da CNN fica por aqui. Na sequência, depois do intervalo, eu continuo com você. Na edição especial do Break News da CNN. Com as informações sobre o 11º dia consecutivo dos protestos nos Estados Unidos. CNN, a maior do mundo agora no Brasil. Até já. Jornal da CNN. Apoio Santander. O que a gente pode fazer para cuidar de você hoje? Nova Volkswagen. T-Cross. Mais que um SUV. Um SUVW. Claro. Deixe o sol entrar. Deixe o sol entrar. Terima. Deixe o sol.